Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente voltou provando mais ovos de Páscoa. Sim, vamos comer muitos chocolates nessa Páscoa. Hoje a gente vai experimentar três ovos, tá? E dois deles foram muito pedidos por vocês. Então, acredito que vocês vão gostar do vídeo. Vamos ver quais são esses ovos? Primeiro, que foi bem pedido, é esse daqui, lacta tripla camada, no sabor cheesecake de morango. A gente vai provar também o ovo lacta óreo, que é chocolate preto com óreo dentro. E o outro muito pedido também foi outro lacta tripla camada, só que esse daqui é o de avelã. Então vamos começar. Eu vou começar abrindo o óreo, que é o único do vídeo que não tem aquele recheio mais grosso, mais gordinho. Bom, ele é assim, tá gente? A embalagem dele. Ele tem 257 gramas e eu paguei nele R$31,90 no pão de açúcar. E o que vem escrito aqui na embalagem? Na embalagem vem escrito ovo de Páscoa de chocolate ao leite com recheio na casca. Ele já existia em outras Páscoas, porque aqui tá falando que é um novo peso. De 375 gramas, ele baixou para 257 gramas. Teve uma redução de 118 gramas. Então, ele era maior antes e ficou menor nessa Páscoa. Vamos abrir. Tomara que venha bombom, hein, gente? Tomara. Se não tiver bombom, eu vou ficar revoltadíssima. Hum, gente, o cheiro é bem bom. Fala que é casca de chocolate ao leite, mas eu achei a casca de chocolate mais escuro, tá vendo? Mas é ao leite, não é amargo. Ai, tem bombom. Ai, já veio quebrado, gente. Olha, nossa, veio muito quebrado. Tá desfazendo aqui. Ele é assim, tá? Deixa eu até colocar aqui a mão de fundo, pra vocês irem melhor. Ele fala que a casca é recheada, mas é aquele recheio fino, tá? Não é um recheio grosso, não. É um recheio bem fininho, mas parece que tem pedacinhos de bolachinha aqui. Ele veio quebrado, ó, em quatro pedacinhas, ó. Aqui, aqui e esse daqui. E o outro lado não veio quebrado, tá? Perdei. E não vem bombom, o que vem dentro é um pacotinho de bolacha Oreo. Mas é bom que a gente pode até comparar o gosto, ver se ele parece bastante Oreo. Então vamos comer primeiro o chocolate, tá? Achei o chocolate bem gostoso, tá, gente? Ele acaba ficando um pouco açucarado por causa dessa parte branca, porque ela lembra mesmo aquele recheio de baunilha do Oreo. Ele acaba ficando um pouquinho mais docinho por isso. Mas achei o chocolate gostoso, achei que lembra bastante o gostinho da bolacha. Eu nem comi ainda a bolachinha, mas achei que lembra bastante. E tem o... e a bolachinha que vem dentro desse recheio, ela tá bem crocantinha, ela não tá murcha, tá? Mas é um ovo pra quem gosta de Oreo, porque essa parte aqui parece mesmo recheio de bolacha recheada. Então se você não gosta mais de bolacha recheada, esse não é ovo pra você. Mas se você gosta, eu acho que você vai gostar. Achei gostoso. Vou abrir o pacotinho de bolacha. Vou comer uma. Gente, gostei bastante desse ovo. Ele lembra Oreo sim. A bolachinha acaba sendo um pouquinho menos doce do que o ovo. Mas eu achei bem gostoso. E achei que lembra. Então se você gosta de Oreo, você vai gostar desse ovinho. Achei o preço razoável. 31,90 por 257 gramas. Tem ovos bem mais caros, né? A gente fez vídeos de ovos bem mais caros, mas a gente percebe que não está barato, porque teve essa redução de 118 gramas. Então na outra Páscoa, ele tinha mais de 350 gramas e agora ele tá com 257. Então a gente percebe que não tá barato, né? Que teve um aumento realmente dos preços e as coisas estão diminuindo cada vez mais, o que é triste. Mas se você tem esse 31,90 que quer comprar um ovinho de Páscoa gosto de Oreo, esse é gostoso. Agora nós vamos para o Lacta Tripla Camada de Cheesecake de Morango. Esse daqui é um fã dos mais pedidos, dos ovos de mercado mais pedidos. Então espero que vocês gostem. Espero que ele seja gostoso também. Estou com bastante expectativa. Ele tem 320 gramas. Não é muito grande, mas também não é minúsculo. E eu paguei no mercado, no pão de açúcar, 59,90 nele, tá? E que vem escrito aqui na caixinha. Ovo de Páscoa de Chocolate Branco com recheio sabor Cheesecake de Morango e Biscoito na caixa. Então é para ele ser assim, tá? É para ter recheio de Cheesecake de Morango e Biscoito aqui no recheio. Vamos abrir e ver se ele atende as nossas expectativas. Ele abre diferente pela lateral também, gente. E abre aqui, ó. Você puxa e tira o ovo. Olha, assim. Não é um ovo muito grande não, tá? Ele é mais pesadinho. Não tem bombom. Vamos cortar no meio para ver esse recheio. Gostei. Está parecendo bem recheado, tá? Para mim está compatível com a imagem da caixa. Vou até mostrar para vocês de novo, ó. A caixa é sempre mais bonita, né? Mas eu achei que está compatível, que não está muito fora, né? Agora que eu cortei, dá para sentir bastante o cheirinho de morango dele. E vamos pegar um pedaço para experimentar. Dá para ver que tem a bolachinha no recheio, tá? Ó, tá vendo? A gente consegue ver bastante a bolachinha no recheio. E acho que vai ser gostoso, gente. Acho que vai ser bom. Gente, achei bem gostoso. Ele é um ovo de chocolate branco. Então, é claro que se você for comprar, você tem que gostar de chocolate branco. Porque ele é isso. Se você não gosta de chocolate branco, não compra esse ovo. Mas, essa parte aqui do recheio, não sei se vocês conseguem ver, que além da bolachinha, ele tem umas partes mais vermelhinhas. São uns pedacinhos de morango. Não são crocantinhos, mas eles têm um gostinho bom. Você morde, eles têm aquele azedinho do morango. O recheinho é bem macio. Não lembra cheesecake, não, gente. Eu acho que não lembra cheesecake. Mas é gostoso. E a bolachinha que veio nele está bem crocante. Então, para mim, está aprovado. Agora, a gente vai para o último chocolate do vídeo, que é o tripla camada de avelã. Ele também tem 320 gramas, igual o de cheesecake. E ele também custou R$ 59,90. No mercado, eu comprei no pão de açúcar. O que diz aqui na caixinha dele? Aqui fala, ovo de páscoa de chocolate ao leite com recheio de avelã na casca. Pela imagem, a impressão que dá é que vai ter tipo um creme de avelã aqui. Creme de avelã é igual Nutella, né? E aqui embaixo vão ter algumas avelazinhas. picadas. Então, essa é a ideia que passa pelo desenho da caixa. Vamos abrir para ver. Esses ovos aqui, o que eu percebi é que eles não são tão cheirosos. Mas o gosto é bom. Então, para mim, não tem problema. Ó, ele é assim, chocolate ao leite. E abrindo, não tem nenhum bombom. Vamos cortar. Achei bonito, gente. Vem um pouco menos de avelã do que parece na caixa, né? Mas achei que está bonito, que não é uma propaganda enganosa, não. Ó, em comparação com o desenho da caixa, tá vendo? Achei que está compatível. Eu caixo sempre mais bonita, mas achei que está compatível. E está com um cheirinho de creme de avelã mesmo, tá? Vamos cortar, que eu acho que isso vai ser bem gostoso. Cortei, dá para ver o creminho, tá? Está até caindo, ó. Dá para ver bem o creminho. Vamos experimentar. Gente, ele tem bastante gostinho de creme de avelã. É um creme de avelã gostoso. Não é igual a Nutella, porque Nutella é de outra marca, né? A quantidade de avelãs poderia ter um pouquinho mais, mas assim, não é pouco. E o chocolate de fora da casca é bem gostoso também, tá? Então, está muito bom esse daqui. Está aprovado. Então, agora que a gente já viu todos os ovos, vamos para o ranking. O que eu achei? Em último lugar para mim, vai ficar o ovo de Oreo. Mas, gente, não é porque ele é um ovo ruim, é só porque ele é menos recheado. Eu gosto mais de ovos bem recheados, então bem recheadões. Mas ele é um ovo muito gostoso. Quem gosta da bolachinha Oreo vai gostar bastante. Agora, com relação aos dois triplas camadas. Qual ficou em primeiro lugar, qual ficou em segundo? Na verdade, que eu posso dizer que os dois me surpreenderam muito, porque eu não estava esperando que eles fossem ser tão gostosos. Não estava ligando muito, o pessoal estava pedindo nos comentários, mas eu não estava ligando muito para eles. Mas, gente, eu gostei bastante dos dois. Eu achei os dois bem gostosos. Mas eu gosto mais de chocolate preto, tá? Então, para mim, um chocolate preto com creminho de avelã é imbatível, assim. Para mim, me agrada muito. Eu acho muito bom. Mas se você gosta de uma coisa mais azedinha, gosta de um chocolatinho branco com as bolachinhas, esse daqui também está bem gostoso. Me surpreendeu, porque eu não gosto tanto de chocolate branco. E eu não gosto tanto de morango. Mas eu achei que está um gosto bem bom. Então, esse vai ficar em segundo lugar. E o triplo camada de avelã vai ser o campeão do vídeo. Porque é de acordo com o meu gosto, né? Aposto que eu espero que tem muitas pessoas que têm gosto diferente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês já experimentaram algum deles, se vocês concordam, ou se vocês são apaixonados pelo de morango. Se você gostou do vídeo, já deixa um like pra mim, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, que me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos, tá bom? Um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!